E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar a semente de abóbora de um jeito maravilhoso, delicioso e baratinho, porque ela vem exatamente extraída da abóbora que você comprou para comer a polpa. Então vamos lá, eu comprei essa abóbora no supermercado, ela estava bem, bem madurinha. Quando a abóbora está bem madurinha, certeza que as sementes serão maravilhosas para a gente torrar, porque elas estarão gordinhas e cheias de coisas deliciosas para comer. A primeira coisa que eu faço é tirar a semente com uma colher e depois higienizar essas sementes, tirar todas essas partes cor de laranja, lavar bem direitinho as sementes e levar para a frigideira. Lembrando que deve ser uma frigideira antiaderente para que a semente de abóbora não grude. E eu aqueci um pouquinho a minha frigideira e logo coloquei as sementes bem espalhadas, eu comecei com fogo alto para secar bem aquela água inicial. Não precisa colocar óleo a mais, porque a semente de abóbora, ela já tem óleos próprios e ela vai soltando aos poucos na panela, então você não precisa se preocupar em emborrifar nada na panela com relação a óleo, porque a sua semente de abóbora não vai grudar. E não tem segredo, você vai mexendo de um lado para o outro e logo, logo a semente de abóbora vai virar um aperitivo delicioso para comer. Lembrando que a semente de abóbora, ela possui diversos benefícios para a saúde, ela tem muita ômega 3, fibras, gorduras boas, antioxidantes e minerais, como ferro e magnésio, que são muito importantes para o nosso dia a dia. Ou seja, como elas são importantes, é interessante que você a inclua na sua alimentação ali no dia a dia. Geralmente a gente consome quando eu compro uma abóbora inteira, então eu já preparo as sementes para que a gente possa consumir aqui em casa e vai embora rapidinho, porque aqui todo mundo ama semente de abóbora. Eu acabei pegando uma frigideira maior, porque eu preciso que todos os grãos fiquem em contato com a panela, para que todos cozinhem de forma igualitária. Então eu coloquei numa frigideira maior e fui fazendo a mesma coisa, mexendo para lá e para cá, de vez em quando eu também aumentei o fogo logo depois. Mas você vai observando, chega uma hora que você precisa aumentar um pouquinho o fogo para dar uma acelerada, mas assim que ele começa a corar, é bom você abaixar o fogo para que ele não empreteça muito rápido, porque ele precisa cozinhar por igual. Lembrando que essa semente de abóbora você pode torrá-la com temperinhos também, eu não coloquei nenhum tempero porque a gente prefere sem tempero mesmo, mas você pode colocar por exemplo, uma pitada de canela, de gengibre, de noz moscada, de sal, de pimenta, enfim, as coisas que você gosta. E para consumir essas sementes, você pode consumir como um aperitivo, como se fosse uma pipoca mesmo, para mim tem um gosto entre pipoca e amendoim. Então você pode consumir as sementes secas como um aperitivo, ou se você não gostar, você pode consumir também a semente triturada, num iogurte, num suco de frutas, e aí você tritura ela num mixer, no liquidificador, ou mesmo num processador de alimentos, fica a seu critério. E qual a importância de você consumir sementes de abóbora torradas? Elas são importantes para o nosso corpo, porque ela tem, como eu falei, magnésio, triptofano, que ajuda a combater o estresse, o cansaço, e também estimula a memória. Além disso, ele é rico em fibras, então ele vai promover a saciedade, e também vai ajudar o seu intestino a trabalhar melhor. Além disso, ele ajuda a manter a massa muscular do seu corpo, porque ele também tem proteínas, ele é uma fonte importante de proteínas. Podemos lembrar também que a semente de abóbora vai proteger as células do organismo, porque ela é rica em oxidantes, tanto caratenoides, quanto a vitamina E. Então também vai ser importante para diminuir a inflamação do corpo, e melhorar a saúde de uma forma em geral. Desde criança eu venho aprendendo que a semente de abóbora é boa para combater os parasitas intestinais. É como se fosse um remédio caseiro que o pessoal usava muito antigamente para limpar o intestino de todos os parasitas e elmíticos que poderiam existir por ali. Além disso, ele tem ferro, então vai combater a anemia no corpo, e também dizem que alivia a dor de barriga também, e também a dor menstrual. Então é muito importante você incluir a semente de abóbora, e olha só, você poderia ter optado por jogar fora a semente, mas aqui eu estou te dando uma solução para você utilizar uma semente que muitas vezes você vai no supermercado para comprar semente de abóbora e comer assim no dia a dia, né? Como se fosse uma granola, porque hoje em dia está bem fácil de você encontrar a semente de abóbora para comprar assim como se fosse um aperitivo pronto, mas você pode fazer o seu colocando o seu tempero e o seu sabor. E aqui em casa, como eu já te disse, todo mundo ama essa quantidade de semente de abóbora que encheu um prato foi suficiente só mesmo para o aperitivo da tarde, nós amamos. Lembrando que crianças não podem comer semente de abóbora sem supervisão, porque elas podem engasgar. A gente tem que ensinar que deve ser muito bem mastigado, tem que tomar muito cuidado para a semente não entrar no buraco errado da garganta. Então é isso, a gente vai comendo todo mundo junto, todo mundo se maravilhando, todo mundo ama essa receita. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!